É na Gruta de Frei Galvão, no Parque de Exposições de Pato Branco, que há 22 anos você tem a tradição da celebração da Missa em Honra a Frei Galvão, todos os dias 25 de cada mês. Mas esta celebração foi especial. 25 de outubro é o dia do primeiro santo nascido no Brasil. Que nasceu em Guaratinguetá, uns 350 anos atrás, e que trabalhou muito em São Paulo. E ele ali em São Paulo desenvolveu um trabalho missionário muito grande, andando a pé visitando as famílias, procurando os doentes, vendo os problemas que as famílias tinham. E aí então vem essa grande ligação de Santo Antônio Galvão com as famílias, especialmente através das pílulas de Frei Galvão. O outro aspecto é de que ele projetou, e ao mesmo tempo ele também colocou a mão na massa e ajudou a construir o atual Mosteiro da Luz, que está lá em São Paulo, ao qual então estão os monges. Ele deu assistência a elas e ao mesmo tempo o seu corpo, de tanto bem que ele fez para esta fraternidade de monjas, que ele ainda hoje está sepultado lá em São Paulo, no Mosteiro da Luz. Diz a história que vieram chamá-lo para atender uma mulher com dificuldade no parto. Ele teria escrito uma oração e ela tinha enviado para ela engolir. E essa oração ele enrolou numa pílula e pediu que ela engolisse e resolveu a situação. Então hoje também ele é reverenciado pelas parturientes com gravidez e de risco. Muitas já receberam graças, né? Nós temos vários exemplos aqui de pessoas que tiveram graças. Inclusive minha nora recebeu uma graça de Frei Galvão, que estava com problema de gravidez. E hoje meu netinho já vai fazer seis meses. Devotos trouxeram pedidos a Santo Antônio de Santana Galvão, apresentados no altar para o Frei Luiz Iacovács. Os muitos pedidos que o povo trouxe para esta celebração. A celebração de Frei Galvão é muito concorrida todos os meses. Famílias vão pedir e agradecer graças alcançadas. Tem de nós, tem de piedade de nós.